Você já ouviu falar do óleo de Crio? Assim como o óleo de peixe, ele também é uma ótima fonte de ômega 3. Nesse vídeo, vamos falar do Crio Oil Essential Nutrition. A origem do ômega 3 são as pequenas algas marinhas, também conhecidas como fitoplanktons, que ficam à deriva no oceano e são capazes de produzir os ômega EPA e DHA. O Crio, que é um pequeno crustáceo, se alimenta desses fitoplanktons e os peixes de águas frias e profundas, como o salmão e a sardinha, se alimentam do Crio. É por isso que tanto o Crio como esses peixes são fontes de ômega 3. Apesar das concentrações de EPA e DHA no óleo de Crio serem menores do que no óleo de peixe, a biodisponibilidade, ou seja, a capacidade que o nosso corpo tem em absorver o ômega 3, que vem do Crio, é superior porque ele está na forma de fosfolipídios. Esses fosfolipídios fazem com que o EPA e o DHA entrem de forma ainda mais rápida e eficiente nas membranas das células. É por isso que podemos ter os mesmos benefícios, mesmo com doses menores. Além disso, o óleo de Crio contém naturalmente o potente antioxidante astaxantina. É ele quem dá a cor avermelhada ao óleo. Assim como o óleo de peixe, o óleo de Crio também proporciona diversos benefícios ao corpo, principalmente na prevenção e como um auxiliar no tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, artrite, doenças neurodegenerativas e neurológicas como Alzheimer, Parkinson, depressão e ansiedade e também para prevenir doenças oculares. Durante a gestação, contribui com a formação do sistema nervoso do bebê, o que irá se refletir em melhor aprendizagem no futuro, além de menos risco de parto prematuro e depressão pós-parto para a mãe. O Crio Oil Essential é 100% Superba Boost, considerado o melhor óleo de Crio do mundo. Ele é extraído exclusivamente da espécie de Crio da Antártica, através de uma tecnologia patenteada chamada Flexitec, que concentra o ômega 3 e os fosfolipídios e mantém altíssimos padrões de pureza em relação aos metais pesados, como o mercúrio e outros contaminantes. É de origem sustentável e totalmente rastreável, além de ser livre de etoxiquina, que é um tipo de antioxidante artificial, muitas vezes utilizado para a conservação do óleo. O melhor horário para a suplementação com o óleo de Crio é junto ou logo após as principais refeições, como o almoço ou o jantar, ou conforme a orientação do seu médico ou nutricionista. Quer saber ainda mais? Então clica no link aqui na descrição do vídeo para acessar a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários, vamos adorar responder. E não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!